Música Provedor de Direitos Humanos na Justiça considera Zovem Baraka Salta no Nauk Emanissa San, Tamba Falta, Campo Serviço Relacionamento com a situação Rai Lara, Nebeda da Unê, sempre acontece Zovem Baraka Salta no Nauk Emanissa San e Fati Público Provedor de Direitos Humanos na Justiça, Virgílio Gutiérrez, considera Zitoção nem acontece, Tamba Estado la Cria Campo Trabalho Bafun Sae Sira Provedor Nemus, Russo Estado, Atunafate Garante Estabilidade e Rai Lara No Halo Autoreflexão, Ba Situação Refere Ainda garante, se a rua moço em Naoguara, estamos saindo Estamos servizos lá, então falta de campo de trabalho Nenhum problema, Nenhe, e que os mais ramos Nenhum situações, Nenhe, que está enfrentando Além de ne, penetre-lhe captura-lhe em Naigitu Com esse grupo organizado, nebe nao, no Hadau Emanissa San, e a capital dele, no captura-lhe suspeito Naigat, nebe envolve direita, e a caso, roubo, no tentativa Omicíduo, a vítima, Zuliana Elizabeth Fangidai Soares Honeuã, Nituxia Fangidai, Tinangitu, e a área Campo Alor, e a loron, Rondon Resingida, Fulangne Hode resulta vítima, Nituxia Fangidai, Hakotuiz, e o Hospital Nacional Equipa Cobertura, GMN